Produtos semi-hidropônicos, destinados para merenda escolar e para consumidores de toda a região. Os mesmos são produzidos aqui, no sítio Guabiju, localizado no interior de Concórdia. Essa história você confere em mais uma edição do quadro Lance no Campo e, é claro, num oferecimento do Cicóbio Credial. Faça parte! Cicóbio. É assim. Você integraliza a cota capital e, pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e, pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e, tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção. Grandes prêmios. Grandes chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicóbio você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios. Grandes chances. Faça parte e concorra. Admir nunca foi agricultor. Sempre trabalhou com bicicletas. E, após 7 anos fora do país e um tempo no litoral, decidiu se dedicar à vida no campo. O local escolhido foi o sítio da família, que era usado apenas para diversão nos finais de semana. A gente já tinha um sítiozinho aqui, mas era uma coisa só para passar o final de semana, assim. Não tinha ideia, pretensão de fazer nada, né? E aí começamos com a ideia de por que não fazer alguma coisa no sítio. Então a gente teve a ideia de construir uma estufa, né? Que começou pequena. Inicialmente a ideia era morango, mas aí tinha uma série de problemas, por causa da época, das mudas e um monte de problemas. E a gente ia ter que atrasar um ano, né? Então, como a gente não queria atrasar, a gente partiu para o tomate, né? Mas produção de tomate, um tomate bem diferente do normal, assim, né? Porque a pretensão era cultivar sem uso de agrotóxico, de uma forma mais natural possível, né? Sem uso de produto químico. E aí a gente foi. Começou com esse desafio, né? Que não foi fácil no começo, né? Todo mundo chamava a gente de doido, né? Que a gente não ia conseguir. Com o passar do tempo e a realização de muitos testes, as plantações começaram a alternar e demais produtos foram produzidos no sítio. A gente começou também a produzir pepino para conserva. E aí a gente se filiou a uma cooperativa, né? Que também faz entrega para merenda escolar. E dali em diante a gente começou a procurar outros produtos para produzir, né? E aí a gente começou com couve, com brócolis, repolho. Então a gente tem alface. E esses produtos a gente faz pensando especificamente para a entrega para merenda escolar, né? E fora da merenda escolar, é claro, o tomate também vai para merenda, mas sempre tem um excedente e a gente acaba vendendo, né? Na estufa, o sistema é diferente do convencional, onde o semi-hidropônico prevalece. As mudas são plantadas dentro de vasos, com substrato, apenas para fixar a raiz. Então toda adubação vai diluída em água e vai nesse sistema de gotejamento, né? Então esse sistema se chama semi-hidropônico porque ele tem substrato e água, né? E nesse sistema a gente produz tomate, pepino para conserva, a gente produz alface. E no inverno também a gente consegue produzir couve, flor e brócolis, tudo dentro da estufa. A família também possui um pomar de figo, com aproximadamente 700 pés da fruta plantados. Além disso, Admir cuida de uma criação de coelhos e um apiário. Os figos, a produção estimada seria na faixa de 8 quilos por pé. Mas isso quando a planta estiver totalmente crescida, totalmente desenvolvida, né? Nessa fase que se encontra agora, é claro que não vai chegar nem a metade disso, né? Não tem ainda bem certo a quantidade exata que vai dar, né? Porque é um pomar em desenvolvimento. Ele está ainda crescendo e a gente está ainda ajustando ele. Mas a pretensão é que ele chegue lá, porque a gente já está desenvolvendo o sistema de irrigação, a gente já está com a cisterna pronta e agora só falta fazer a distribuição dos tubos para a irrigação dela. Os pepinos produzidos no sítio são todos vendidos pelas redes sociais. Os interessados devem entrar em contato e fazer as reservas. O pepino é um produto que tem que ser um jogo rápido, sabe? A gente colhe num dia, a gente anuncia, o pessoal já tem uma lista de espera, né? E aí a gente já avisa o pessoal, olha, amanhã, depois da manhã a gente vai entregar. Porque ele tem uma vida de prateleira muito curta, né? Então, em questão de dois, três dias, ele já começa a murchar, né? Então, como a gente já prefere entregar um produto de qualidade, 100% perfeito, então tem que ser bem rapidinho, né? Então, o pessoal já vai ligando, a gente vai para a lista de espera, a gente vai ajustando as quantidades que cada um quer e a gente entrega na cidade ou em um ponto que a gente combina para entregar ou se for mais no centro, a gente pode entregar direto também, mas funciona assim. Basicamente, é tudo vendido no Facebook ou na rede social, na internet. A finalização da microindústria está nos planos futuros. A mesma será para o processamento de doces, geleias, conservas e afins. Tudo isso feito com o excedente da produção. Às vezes sobra alguma coisa, a gente pode envasar, colocar no vidro. E a gente não tem pretensão de ser uma grande indústria, não. É uma coisa artesanal, feita de uma maneira mais simples, né? Tudo com produto 100% cultivado aqui no sítio, né? O nome do sítio tem um significado muito especial. O mesmo é originário de uma planta muito parecida com a jabuticaba. Enquanto uma tem a casca lisa, a outra tem uma casca aveludada. Admir explica o porquê de manter esse nome para o sítio. E a ideia de manter esse nome foi justamente para a gente ter uma marca, né? Uma marca que fosse lembrada. Então, como eu sempre falo, às vezes o pessoal pede como é que é o nome do sítio. E as pessoas não lembram, né? Não conseguem lembrar do tal do Guabiju. Mas quando a pessoa ouve falar do sítio Guabiju, automaticamente relaciona com a gente aqui, né? Porque é um nome bem diferente, bem específico, assim, bem... Então foi pensado para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi mais uma edição do quadro Lance no Campo, que você confere todos os domingos a partir das 9 horas, acessando Lance Seara. Domingo que vem tem mais. Até lá. Tchau.